Pescadores do Rio Paraíba, João Alves e Domingo Garcia, também Felipe Pedroso, companheiros de pescaria, lançaram as redes no rio sem saber o que ela havia. Ao retirar aquelas redes, o milagre acontecia. No manso rio Paraíba, quando o dia amanheceu, três humildes pescadores, rio abaixo eles desceram. Lançando a rede na água, o milagre aconteceu, não pegaram nenhum peixe, só uma imagem apareceu. Uma imagem de barco da grande foi retirada, mas não tinha a cabeça, assim ela foi achada. Continuando a pescaria, as redes foram lançadas, ao tirar aquelas redes, a cabeça foi encontrada. Eles voltaram pra casa, todos felizes da vida, levantou aquela imagem da senhora aparecida. Foi no século XVII, uma capela foi erguida. Pra brigar aquela santa, a matriz foi construída. Parabéns, padres e bispos foram os grandes engenheiros, construíram o santuário com a ajuda dos homens. Salve a mãe do Redentor e do mundo por inteiro, abençoe nosso país. Todo povo brasileiro, abençoe nosso país. Amém.